Bota a música, vai! Balança essa bandeira! Pro Maranhão continuar avançando É Brandão e Camarão! É 40! Vote Camarão e Brandão Alô Maranhão! Vote Camarão e Brandão É 40! Vote Camarão e Brandão É 40! Escutou direitinho! Vote Camarão e Brandão Vem comigo! Vote Camarão e Brandão É 40! Vote Camarão e Brandão É 40! Escutou direitinho! Vote Camarão e Brandão Meu convidado, você! 40 na cabeça! O melhor para o Maranhão É Brandão e Camarão! Dia 2 de outubro É 40 neles! É 40! 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 Obrigado.